TV Xalão E quanto mais ele falava em língua, um caia do meu lado, outro caia do outro Esse jovem se encontrou nas drogas, com 15 anos de idade, ele assumiu o cargo da gerência do tráfico de droga Com 16 anos, o nome desse jovem fazia mais sucesso do que a presença dele Esse jovem rodou vários estados, esse jovem rodou vários países, esse jovem rodou várias capitais Mas aonde esse jovem ia, o nome que ele causou, não dava paz interior nele Aonde ele ia, alguém queria matar Esse jovem de 16 anos, passou a ganhar 8 mil reais por semana Tinha carro do ano na mão, tinha fama que todo jovem dessa idade queria Só que chegou um tempo que a tia desse jovem olhou para ele e disse Eu sei o que você anda aprontando E desse jeito que você está, você não passa de 17 anos E a tia desse jovem olhou no olho dele e disse assim Sua morte será feia Eu estou tentando te dizer que a tia daquele jovem Olhou nos olhos dele e disse assim Você vai morrer com 19 tiros na cara Aquele jovem levou esta palavra para o coração Revoltado com a sua família E ele disse, já que eu vou morrer Quem eu puder levar comigo, eu vou levar, eu vou matar Esse jovem de uma sexta-feira Ligou para um amigo dele chamado Everton e disse Everton, prepara o carro 6 horas da manhã Pega 2.40, pega uma faca Porque quem ele achar na frente Ele vai matar Porque a tia dele disse Que ele vai morrer com 19 tiros Esse jovem acorda 6 horas da manhã Everton, amigo, a buzina na porta Esse jovem como de costume Não saia de casa sem antes entrar no quarto da mamãe Dar um beijo no rosto Só que nesse dia que o jovem Estava ouvindo o som da buzina do lado de fora Esse jovem entra no quarto da tua mãe Quando ele beija o rosto da tua mãe A mãe dele automaticamente acorda e diz assim Filho, que hora é essa? O filho apavorado porque a mãe acordou com um beijo O filho responde, são 6 horas da manhã A mãe indo chorando, olha para o filho e fala Porque 7h45, meu filho Eu estou me levantando porque hoje começa uma campanha E o tema da campanha é esse Enquanto eu estiver de joelho Você vai estar de pé E o jovem começa a chorar Só que a mãe dele sabia quem era ele A mãe dele olhou entendendo tudo e disse Filho, eu sei que tu vai aprontar Mas aonde você passar Que o Deus de Israel te livre de todo mal O filho angustiado pega ponto 40 Coloca na cintura, entra no carro Assume o volante E o primeiro bairro que o diabo bota na mente para ele matar É o bairro do Bonfim chamado Uruguai Quando aquele jovem sobe a primeira ladeira do bairro do Bonfim Quando ele desce a segunda ele está no estaleiro E de manhã cedo o diabo usa aquele jovem Para tirar duas vidas Só que quando aquele jovem está revoltando para casa O cerco da sétima terceira Cerca aquele carro e dá uma voz de prisão Aquele jovem com medo de morrer Acelera o carro E aí 19 tiros de metralhadora É disparado no carro que aquele jovem estava Quando o jovem que está dirigindo Olha para o lado do amigo O amigo já está morto, sanguentando E aí no ouvido dele começa a bradar Filho, seria bom você estar comigo Porque o tema da campanha é esse Enquanto eu estiver de joelho Não tem morte que te mate Não tem bem, eita glória Aquele jovem com medo Ele acelera Quando chega em um ponto Não tem mais para onde correr Só resta agora abrir a porta Sair correndo Quando chega lá na frente A civil pega ele Coloca um burucutu na cara Coloca um Ford Fiesta preto E lá vai aquele jovem sem saber para onde está indo Quando o jovem acorda às sete horas Está dentro do cia do matagal E ele se encontra de joelho E nove policiais ao redor Só que quando ele olha para a viatura Ele enxerga um coroa Pequeno, cabeça baixa Abraçando o volante e chorando E aquele jovem se pergunta Porque o único que não desceu foi ele E ele não está entendendo Quando de repente o primeiro diz Vamos matar esse camarada Porque já temos muito tempo com ele Só que naquele dia E eu sei que tem dia que o anjo desce Movimenta a água Mas naquele dia Deus olhou para mim e diz Hoje não tem anjo que vai descer Hoje é o mesmo que vou descer E para você dão glória Nove metralhadoras Teve que falhar Teve que negar Ele falhou Aí segura aí Aí era sete horas E o tema da campanha era sete e quarenta e cinco Aí um falou Se ele não morre na bala Eu mato ele com faca Eu de joelho como eu estava Ele colocou a faca no meu pescoço E esse jovem era eu, irmãos Esse jovem que eu estou contando a história Foi eu Só que naquele dia A mão do policial não vinha para trás Só ia para frente E naquele momento Deus falou para mim Iclas De agora em diante Nunca mais pense em voltar para trás De agora em diante É para frente De agora em diante Dó o que doer Perca o que perder Mas não pare Não volte E naquele momento Quando a faca não tem o êxodo Eu vi uma porta da viatura Dezessete e dez abrindo Aquele coroa do cabelo branco Colocando a perna Para o lado de fora Ele apontou o dedo para mim E ele não falava mais português Ele vinha falando mistério E ele vinha falando Dedão Mandará Canta E quanto mais ele falava em língua Um caia do meu lado Outro caia do outro E ele parou no meio e disse Hoje é a tarde do teu livro Amém Segura que eu finalizo Quando os nove policiais caíram Só um estava de pé Cabelo branco Olho como chama de fogo Ele parou no meio da roda que eu estava E ele olhou no relógio e disse Sabe que hora é essa? Eu falei não sei Ele falou a gente tem uma hora e quarenta e cinco minutos aqui com você tentando te matar E eu perguntei que hora é essa? Ele falou são sete e quarenta e cinco E quando eu me levantei e o Espírito Santo me deu força Eu falei diabo dos infernos Se tu não me matou de seis horas até agora Daqui em diante você não me mata mais E os policiais perguntando por quê? Porque eu falei enquanto minha mãe está de joelho Eu estou de pé E eles não entenderam Porque uma mãe de joelho É mais poderoso Do que o inferno de pé Aqui tem livramento Tem Tem Abre a tua boca Abre Abre Olha lá Uribicanda Olha lá Olha lá Olha lá Pega 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 Tem 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 Olha lá Uribicanda Oh 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 Já era pra tu tá morto Terra TV Shalom Tchau 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 Tchau